Gota Diária de Amor, 29 de dezembro Versões elevadas de Bapidada Vocês receberam instruções e direções sobre que tipo de consciência? O que tipo de consciência vocês deveriam ter em sua mente? Em que estágio mental e em que estágio mental vocês deveriam estar em cada ação? Todos vocês são filhos obedientes, não são? Ou vocês estão se tornando assim? Vigência significa... Aqueles que dão cada passo igual às pegadas do pai Em termos do pai, ou seja, aqueles que colocam seus passos nas pegadas dele Outro relacionamento é de uma noiva O que faz uma noiva? Na instrução, ela recebe Ela tende a colocar seus passos nas pegadas do noivo Então, ser obediente significa... Colocar seus passos nas pegadas das instruções de Bapidada Isso é fácil ou difícil? Vocês deveriam colocar seus passos onde? Não deveria ser que vocês pensam... Precisem pensar sobre isso É fácil, mas enquanto passando pelo dia É fácil, mas durante o dia Existe desobediência Existe desobediência Em uma ou outra instrução Que é? Não deveria ser? Não deveria ser? Não deveria ser... Não deveria ser... As rugas se tratado... Javiak Parivar é uma família de anjos unidos no amor por um. Javiak Parivar é uma família de anjos unidos no amor por um. Javiak Parivar é uma família de anjos unidos no amor por um. Javiak Parivar é uma família de anjos unidos no amor por um. A alma sente o puxão para ir além. Quando a alma está além do corpo, está com Baba. E isso realmente parece estar Javiak Parivar é uma família de anjos unidos no amor por um. Muitas horas de estar lá, ele olha não apenas para as almas, mas as especialidades, poderes da alma. Todas as coisas bonitas que todos nós temos, que fomos abençoados com elas. O Drishti de Baba é assim sobre todos nós. Então, Baba se sente feliz e também quer receber Drishti e se sente muito feliz. Uma das práticas simples é olhar para todos como bonita, uma alma bonita, amorosa, que tem todas as virtudes, pacífica, mesmo que saibamos que é numérico. Mas temos de fazer isso. Em segundo lugar, o que é importante é ver que parte do corpo, quais órgãos dos sentidos nos puxa mais para a consciência do corpo, serão os olhos? Você quer ver tudo? Será que são meus olhos? Eu quero ouvir tudo? Minha boca, que eu quero continuar a falar sobre algo? Porque a viacte é alma e viacte é corpo. Então, o que nos puxa? Não é uma questão de fazer ações, que precisamos fazer, mas um tipo diferente de puxão que nos leva para a consciência de corpo. Então, quando o Baba diz, eu estou lhes dando as direções para a mente, para as palavras, para tudo. Então, na jornada, o que é importante é seguir as direções. Se eu não sigo as direções, eu estou perdendo meu tempo, muitas coisas. Então, eu gosto quando o Baba diz, é aí que vem a desobediência. O que temos de fazer para amanhã um homework? Olhar quais são as direções para a mente. Quais as direções para o intelecto? E quais as direções para os nossos órgãos físicos? Ou seja, estou usando o corpo de acordo com as direções de Baba, porque consciência é algo muito importante. O simerte é baseado naquilo e então nossa atitude, palavras, interações, tantas coisas, tudo depende da consciência, da sua percepção. Mas se não mantemos a consciência, a gente fica frouxo. A gente pensa, nosso estágio, se fizermos isso tudo certinho, nosso estágio estará mais a viar que ter no fim do dia. Mas estou dizendo que é difícil, mas requer bastante empenho no início. E uma vez que você começa a prestar atenção e começa a ficar nessa direção, Então, nós começamos agora o ano da Pássia. A meta é experimentar o estágio a viar, porque é o mês de janeiro. De nosso papo dada, Brahma Baba, se tornou a viar. Então, especialmente, celebramos ao nos tornar a viar. Ou seja, estou falando, mas qual deveria ser a consciência? Você sempre estará falando com alguém, telefone, conversando, em qual deveria ser a minha consciência? Com relação a minhas próprias palavras também. Eu disse com uma atitude sutil, de não gostar. De algum modo, não é uma atitude pura, como deveria ser. Então, estou muito interessada de que cada um de nós escreva e veja quais são as direções para a mente. Quais as direções para os olhos, para as palavras, cada um dos órgãos do corpo. E se prestarmos atenção e mantivermos o cartão, automaticamente iremos além. Então, definitivamente, Baba, lá de cima, está sempre nos puxando. Nós sentimos o puxão, porém não ficamos nesse estágio. Hoje, estamos pensando, ele realmente nos puxa para irmos além, esteja comigo, mas esse puxão tem de ser sentido. Mas se o corpo ainda está puxando as ações, pensamentos conectados às ações, hoje em dia, todos vocês têm, mas eu também tenho, tenho que coordenar muitas coisas. Então, assim que eu termino, eu digo, ok, acabou. Eu não continuo pensando naquilo. Antes, eu pensei, antes, depois, eu pensava, mas agora não. eu recebo o poder para o momento que eu preciso tomar uma decisão a que o poder esteja ali. Às vezes, estamos sentados. A solução sempre vem do seu estágio. Quando vem do seu estágio aviácte, do seu estágio do seu coração puro, do amor pela Iô, sabe? Aquilo vai ser dito de um modo muito bom. e a gente tem feito essas experiências. Portanto, nossa benevolência para nós mesmos é seguirmos as direções de Baba de modo que a alma abençoe a alma para se tornar um instrumento para servir de um modo ilimitado. À noite, eu dou experiências. Não é que eu dê curso, nem molhos para todos, mas eu imediatamente sei que Baba tem de me usar de um modo ilimitado para o serviço da IAG. Então, eu tenho de estar preparada. Mas também, a felicidade interna, contentamento, alegria só vem quando eu me sinto, eu sinto puxão de Baba, muito próxima a ele. Mas aí, eu tenho de estar desapegada do viácte, do corpo. Se eu estiver segurando tudo do viácte e quero experimentar o aviácte, não é possível. A gente tem de abandonar, a gente tem de abandonar várias coisas. E se isso está certo, se aquilo está certo, o que eu digo está certo, tudo isso é físico, tudo isso é mundano, tudo isso faz parte das cenas do drama. Se eu não deixo isso, eu não vou para além. Não será possível. O estágio viácte, realmente, para isso você tem de ir além. Então, olhem para as direções, olhem para o que Baba fala sobre os diferentes passos quando ele diz, você só tem de colocar o seu passo, mas que passo é esse? Então, temos de estudar, nos manter prontos, de modo que, quando sentemos de manhã, na Murita Vela, que o órgão está me puxando. Eles estão conectados com o pensamento. isso não deveria acontecer, isso aconteceu ontem, não deveria ser assim. Alguma coisa que eu vi, alguma coisa que eu fiz, eu disse alguma coisa, ouvi alguma coisa. Então, tudo isso, temos de dizer, isso é passado, é drama, foi acurado, muito amor, se não amor, pelo menos tenha misericórdia e valem. Eu gosto da benção de hoje sobre estar nessa dignidade, mas também ser misericordioso. Ou seja, ok, acontece, deixa aí, constantemente pensar sobre aquilo, falar sobre aquilo, essas são coisas pequenas, hábitos pequenos, mas eles precisam ser observados. Por que estou tendo tanto pensamento sobre isso? E então, nisso que, aí vem um pouquinho de negatividade, você pode estar ciumento, você pode não tolerar, alguma coisa começa que não é boa, porque esta é a hora de manter nossa mente muito pura, muito limpa, porque Bapa está nos dando tantas bênçãos. Então, simplesmente, amor puro para cada alma, simplesmente seja uma alma pacífica. Uma coisa é silêncio, outra coisa é paz. Eu posso estar quieto, mas sou pacífico, eu sou pacífico. Então, continue se lembrando de que eu sou uma alma amorosa, pacífica, instigam as direções de Bapa para se tornar a Viagra. Estava feliz, porque eu tive 20 minutos muito bons, o corpo, o que é ser a Viagra, estar com Bapa. Aí você observa lá embaixo suas próprias ações, onde os seus órgãos, os sentidos estão enganando você e é isso que te afeta. Agora, tudo o que acontece, quando a gente era breme e jovem, nossas cidades diziam, onde quer que no seu corpo, por exemplo, sua mão é fraca, qualquer coisa que acontece vai doer a mão. Mesma coisa a natureza, muito sensível. alguma coisa que as pessoas dizem que eu não gosto e aquilo continua a acontecer, até que você falha, eu tenho que ser desapegado. A mesma situação continua vindo, a menos que você passe. O drama está te ajudando a passar com honra e eu fico lá emperrado. Você não deveria ter dito isso, porque aquela pessoa vai dizer o que ela tem de dizer, mas qual deveria ser a minha resposta para aquilo? O que sou eu, não o que aquela pessoa disse. Eu fico pensando o que aquela pessoa disse, mas eu deveria dizer, eu gosto de você, eu sou uma alma pacífica, eu sou uma alma pacífica e você também. Então, quando você vai para cima, essas mudanças em você vai mudar muitas cenas do drama, mas por que de alguma forma a gente fica emperrado pelo físico, em alguma coisa pelo físico, assim a gente não é capaz de ir lá assim e experimentar o estágio viático voador. Mas podemos fazer isso, desde que o drama diz e diz olha, a gente tem de continuar e a gente diz, ok, aquilo acabou, por que eu deveria continuar a pensar? Dadi Guzara diz, a situação é sensata, ela não repete, mas você não deixa, não deixa, fica pensando, pensando, mas agora como isso vai nos ajudar? aquilo vai mudar? Não, isso não muda. Então, o que eu deveria fazer com o meu poder do yoga, com o meu bom estágio? Acertar aquilo e criar algo. Eu sempre me lembro, isto é um acerto, mas o que eu tenho de criar? Se eu não quero que aquilo aconteça, eu tenho de criar o que eu quero. eu quero interações pacíficas, mas eu tenho de criar. Então, esquecemos como o acertar e a criação e o acerto estão acontecendo juntos, mas eu vou receber o que, o que, o acerto, o acerto eu fiz, mas o que eu estou criando para mim? É o que eu estou pensando, é o que eu estou fazendo, é o que eu estou fazendo. Então, para o estágio aviácte, o primeiro passo definitivamente é que você tem de sentir o puxão de baba e ficar nisso. Todos vocês devem estar sentindo nisso, não me lhe devem ver, ok. Depois veja que órgãos dos sentidos do corpo ainda estão afetando você, no sentido de alguma coisa que você ouviu que te magoou, te aborreceu, a cena do drama virá, então, de forma que você vê e se torne além, você não pode parar as cenas do drama, você não pode mudar as situações, mas você pode passar com honra. Ok, não me afeta, ainda tenho amor, ainda vou participar de compartilhar paz, ainda farei porque você acertou e criou. O estágio aviácte tem de ser criado e, como eu disse, não está muito longe de todos nós, mas não somos capazes de segurar esse estágio, a gente ainda fica, a gente fica exausta com muitas coisas desnecessárias e a tarefa de Baba tem de ser concluída, somos os instrumentos, mas também é tão fácil, não pense, quais são as direções que Baba deu para os pensamentos e mesmo para as palavras, ok, Baba sempre diz, Bless you, qualquer coisa acontece aqui nos Estados Unidos, a gente diz, bless you, quando alguém, quando alguém, por exemplo, espirra, antes a gente falava, quando alguém espirrava, a gente falava, bless you, dava bênção, mas agora, quando alguém espirra, a gente já coloca a máscara, já fica angustiado, quando o amor é misericórdia, eu sempre digo, Baba, por favor, ajuda essa alma, abençoe essa alma, de modo que estejamos todos juntos, junto não significa fisicamente, mas na nossa, no nosso estágio espiritual, mesmo que o pensamento seja diferente, mas todos estamos sendo puxados por Baba, nós vivemos assim, então estou esperando esse mês de janeiro, em que todos nós possamos estar um pouco mais no aviácte e criarmos essa atmosfera aviácte, e claro, com a juta de Baba, com a mão de Baba, as bênçãos dele, e eu também estava pensando, cada pensamento puro é serviço para a Yágya, cada pensamento puro, cada pensamento pacífico está servindo a Yágya, tudo tudo que Baba veio para estabelecer, cada pensamento puro é serviço, imagine cada pensamento seu, está fazendo serviço, fazendo serviço do mundo, porque Baba está estabelecendo o mundo novo, desse modo, você respeitará e receberá o certificado de ser um filho obediente, penso que todos querem fazer isso, de algum modo, um pouquinho, voltando um pouquinho do desvio e seguindo a direção, definitivamente experimentaremos, não só experimentaremos, mas obteremos essas aquisições do Pai, um shlanti. Apaganda, talvez não seja a melhor palavra, mas a divulgação, o poder da tapássia, 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 acabas. É a hora da idade da confluência mais benevolente. quando o único pai acende a chama da maior tapássia, mais importante. é pertencer a um pai e a nenhum outro. o mundo. A tapássia mais importante pode transformar o mundo. é pertencer Maha tapássia kabar, vishwakou parivartan car sakta hai. Desde janeiro, a Vyakti Parivar te dá boas-vindas para entrar em Tapássia. Nós damos boas-vindas a vocês a experimentarem, fazerem experimentos no fogo da lembrança e experimentarem, lindeza, lindeza e novidade. Nós damos todos os noites para insights poderosos como Dhrini Didi. Me sentem a presença das salas de Baba nos diferentes países. Começando das nove às dez e meia. Com a tradução ao vivo em inglês e línguas. A hora para Tapássia é agora com a Vyakti Parivar. Criar a sua agenda apropriada para si. Em termos internos, no nosso empenho. Na Meritvela, Muli, meditação noturna, meditação de Boa Noite à Baba. E em algum lugar na sua casa, para que você se sente e faça uma meditação apropriada. Não aqui e ali. Então, manter essa atenção. E assistir a Muli todos os dias no centro fisicamente ou conectar via Zoom. e de modo que, enquanto ouvindo, prestar atenção total, manter o seu vídeo e estar totalmente atento à Muli. E cozinhar, oferecer comida na lembrança de Baba em silêncio. Toda vez que você faz sua refeição ou beber água, enquanto sentados, enquanto falando, vamos criar uma disciplina um pouco maior. Tudo de forma apropriada na lembrança de Baba. Então, de acordo com nossa comida, os pensamentos também serão afetados. Prestar atenção aos controles. para manter a nossa comida muito leve pelo mês e apropriar o sono apropriado para o corpo. Porque, às vezes, a gente quer fazer várias horas de bate e não dar o tempo necessário para o corpo para descansar. Então, preste atenção, pelo menos 4 a 5 horas de sono. Porque se você não dormir apropriadamente, você vai dormir durante o yoga. Então, certifique-se de prestar atenção a isso. E também evitar, nesse mês, congregações sociais LOCKIC e ALOCKIC. E marcar uma hora para suas mensagens, para ler suas mensagens, e-mails, para fazer as chamadas de telefone, para o serviço de computador, etc. E ver quantas horas fazer cada coisa. E, especialmente, de manhã, manter tudo mais espiritual. E manter a meta de falar de forma doce, gentil, devagar. Sente manter o cartão durante o dia e à noite antes de ir dormir. Então, este modo, essas são coisas pequenas, mas que acarretarão em muita diferença. E, no fim, todos os dias receberemos muitos pontos dos centros de Madhuban. E... experimentarmos quatro locais de peregrinação de Madhuban. e emergir três vezes a prática da consciência. E... desfrutar da doçura das músicas de Baba. Então, aqueles que quiserem... se reunir para a Amritavela também... são bem-vindos. E, também, no 31 de dezembro, a nossa anfitriã, para o mês de janeiro, explicará como ocorrerá essa nova série. Isso é para os jovens e crianças dos Estados Unidos, ou os falantes da língua inglesa. Aulas para a criança e para outras jovens também. De 13 a 18 anos, como falaram que teria, e crianças de 5 a 12 anos. E, você sabe, hoje recebemos alguns slides em PowerPoint muito bons para olharmos para o... para darmos boas-vindas ao 22. Nós já enviamos pelo e-mail, hoje de manhã. Veio da Malásia. E pensamos em partilhar com toda a Viaquia Parivar. Eu vou mostrar apenas os slides, não vou lê-los. Alguns pontos para olhar o que foi feito. Agora... Quando nos sentirmos mais vivos, etc., olhar para trás. Quais são as memórias mais inspiradoras de 2021? O que aprendemos no ano que se foi? O que precisamos largar, abandonar? Se há alguém que você precisa perdoar? E o presente, agora. Quando você se sente mais vivo? O que você gostaria de atrair para a sua vida? fazer uma lista de tudo o que você gostaria... não gostaria de fazer. Fazer uma lista do que você gostaria... ao que você gostaria de dizer sim. E, para o futuro, o que você mais quer para a sua vida em 2022? As metas e objetivos para o ano vindouro que você precisa obter. Então, são pontos muito bons. Todos serão enviados... em português. Hoje, como eu disse, nós temos três anjos com nós. Então, antes de nos trazer... Hoje temos três anjos. Vamos fazer nossa jornada a Viaghti. Bem-vindos à... Jornada a Viaghti. A Mulho de Mama. A Mulho de Mama. A Mulho de Mama. A Mulho de Mama. A Viaaghti. A Mulho de Mama. É errado tentar tornar a mente, matar a mente silenciosa. Se certifiquem de não suprimir a sua mente. Não há necessidade desse tipo de discurso, porque nós viemos no corpo. A alma tem de entrar neste corpo com mente e intelecto. Temos de entender como fazer ação e viver neste mundo. Eu vim para explicar a vocês quem vocês são, como vocês podem ficar neste corpo, em um estágio mais puro. Porque eu sei disso. Porque eu sei disso. Então, eu vim e explico a vocês. Então, entenderem isso. Entendam isso, porque tudo isso precisa ser entendido. Há muitas opiniões sobre isso. Alguns dizem que a mente não deveria existir. Outros dizem que deveríamos oprimir nossos desejos. Ou pensam que os desejos nos tornam sem paz. Que não deveríamos querer nada. Eles aceitam. Quando a gente fica doente, então... Eles acham que Deus também nos deu isso. E essa doença foi dada pelo Senhor. Que, ok, nós temos de sofrer. Tudo isso é temporário. Isso dá um consolo temporário para o nosso coração. Assim como quando você está triste, você se consola para pacificar sua mente. Mas, na prática, a razão por que nos tornamos sem paz, tristes... Qual é a razão? Será que essa razão não pode ser removida? A gente fica pensando que essa é a vontade de Deus, que temos de passar isso. Então, continuamos sofrendo. Isso é consolo. E a gente acha que isso é a nossa vida. Mas por que isso vem na prática, no nosso karma? Qual é a solução para isso? Pai diz, filho, todas essas coisas não são necessárias. Essa falta de paz, doença, tudo isso. Tudo isso é razão para a tristeza, é desnecessária. Não é a vontade de Deus. Eu não desdoo doença, nem morte súbita, nem tristeza. Esse é o resultado das suas ações do passado. Ações baseadas em pecado. Agora, se vocês se tornarem livres disso, vocês receberão como resultado felicidade. Isso tem que ser entendido. Por isso que os métodos criados no passado são de oprimir o coração, pensando que o destino é a vontade de Deus. Quando vem a tristeza, eles acham que é a vontade de Deus. Então, acham que é fácil aguentar. E então, a gente vive nessa tristeza, com esse pensamento. O pai diz, filhos, sobre essa tristeza, e pense em um método para removê-la. Por que a tristeza deveria haver? Por que ela é criada? Quem é criada? Em algum ponto errado, vocês cometeram uma ação errada. Entendam, então, aquele pecado? Corrija aquilo. E aí, a tristeza não é criada e você não sofre. Não é que você tenha de sofrer e a gente tenha de falar os métodos para isso, para você sofrer. Os outros simplesmente lhes dão métodos de consolar para receber paz mental, para tornar a mente quieta. Por quanto tempo vocês podem ficar nesse estágio? Talvez por algum momento, mas não o tempo todo. Vocês não podem ficar o tempo todo sem pensamento. É por isso que é chamado de temporário. Todas essas coisas são paz temporária, felicidade temporária. Não é eterno. O pai vem, o pai diz, eu vim para lhes dar tudo isso. Os seres humanos dão métodos que lhes dão resultados temporários. Rata Yoga, Pranayama, etc. Tudo isso só lhe dará uma redenção temporária. O que é temporário, isso é eterno. Para que vocês fiquem eternamente livres de tristeza, encontrem felicidade eterna. É por isso que o pai diz, ninguém mais pode fazer o meu trabalho. O meu trabalho é novo. O trabalho dos seres humanos e o meu são diferentes. O que eu ensino, o resultado daquilo é muito elevado. E aquilo que os seres humanos ensinam, não. É por isso que minha redenção e o resultado são diferentes, como dia e noite. Nós precisamos entender tudo isso. O que eu ensino, o que nós temos que fazer? Amém. E com este estágio de alegria suprassensorial, você facilmente conseguirá invocar as almas. Cortaram antes. Sinal de um estágio aviácteo, o sinal do estágio aviácteo. Haverá a loki kata, espiritualidade, em cada ação. Em segundo lugar, enquanto fazendo cada ação, eles experimentarão a alegria suprassensorial de cada sentido físico. Seus olhos, feições e atividade, todos permanecerão em felicidade e suprassensorial. Muito obrigada. Todos, todos, tudo. O sinal do estágio aviácteo. O sinal do estágio aviácteo. É que haverá a loki kata, espiritualidade, em cada ação. E em segundo lugar, enquanto fazendo cada ação, eles experimentarão a alegria suprassensorial. de cada sentido físico. Physical sense. Seus olhos, seus olhos, feições e atividade, tudo sempre permanecerá em felicidade e suprassensorial. Seus olhos, sempre permanecerá em super sensorial. Seus olhos, sempre permaneceram em feliz. Seus olhos, sempre permaneceram em feliz. Seus olhos, sempre permaneceram em feliz. A viagem de estirar A viagem de estirar Para que A viagem de estirar A viagem de estirar E a segunda A cada um A cada um A tendria-suk Aqui Me susta Aqui Aqui Me and Jane Unki Challeng Atindriya Sukhme Har Vakt Sehegi Om Shanti Sehegi Sehegi Sehegi